o salve salve galera beleza aqui quem tá falando é o de maré que eu tô fazendo mais um vídeozinho para vocês demais para os réis de Sparks of Hope e nós entramos no mundo a terra da flora né mundo flora é todo florido e nós vamos continuar aqui na nossa jornada então se você tá curtindo já deixa aquele like se inscreve no canal ativa o Sininho para não perder nenhuma dessa nenhum de todos os nossos conteúdos aqui certo e ativa as notificações beleza então partiu vamos ver aqui a gente entrar na flor Eterna a flor Eterna vamos lá nós estamos com nosso time aqui fizemos aí uma batalha a primeira batalha aqui na verdade né da nossa missão principal e vamos lá vamos ver como é que como é que vai ser o desenrolar aí vamos entrar aqui na flor Eterna né entrando e vamos vamos e vamos ver a beleza a gente vai marcar território aqui pelo que eu tô vendo ele tem uma bandeira vamos ter alguma coisa aqui de repente vai ter alguma coisa secreta aqui opa peraí que tá tá complicado aqui para aí tem coisa secreta aqui não não tem coisa secreta aqui né porque é que bom a gente a gente dar uma olhada vamos lá o nosso time ainda é nosso time ainda é o Bowser a Edge e o e o rabbi de Luigi né esse é o nosso nosso time então a gente vai continuar por enquanto com eles para ver se é o melhor time é que a gente tem e vamos lá e a a a a já tô vendo tem coisas aqui e tem um tipo um vitral né tem um vitral aqui que dá para ver aqui ó o guardião desse planeta é abelha é aquela velha famosa é a falar para a popular cantora que trocou os holofotes pelo cultivo de orgânicos a carreira dela começou com papel de rock em gang gachapão um programa sobre um grupo de adolescentes que tocavam rock e viravam gachapão gigantes para combater o crime e ele é interessante vamos lá pegar lá as monedas vamos capturar as monedas aqui tem o opa tem coisa em que a gente vai ter que colocar coisa aqui dentro para poder passar ah não dá para ir para lá então vamos entrar no caminho beleza vamos ver se a gente acha alguma coisa mas eu acho que não beleza beleza tem coisa ó tem um monte de uso aqui galera um monte de puzzle olha isso bowser a ed e não todos aqui tá aonde eu vou deve ter alguma coisa seca aqui ó sabia mano sabia para onde eu vou né então aqui a gente tem uma coisa seca aqui ó não é isso não e mira direito aí e tem coisa aqui hein ó ó ó ó E aí 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 a gente pega e agora a gente volta porque a gente vai colocar ali naquele negócio E aí E aí E colocar e abrir esse cano e aí a gente vai pegar agora o outro né vamos pegar aqui o outro o outro acho que é outra parte Ah Ah isso aqui ó tem coisa pra cá escondida dá uma olhada se tem alguma coisa escondida vamos ver vamos ver não então vamos pegar essa bolota azul uma bolota azul o que eu acho legal desse jogo é que você tem esses puzzles aqui né você tem que de fato descobrir pra seguir né não é somente as batalhas né e agora a gente pega pegamos aquele quadrado amarelo agora a bola azul daqui a pouco vai ter o triângulo verde vamos seguir na nossa jornada seguindo vai até o topo da flor eterna tá bom vamos até o topo pegar mais moedas que moedas é importante será que tem coisa aqui? acho que não né eu acho vamos ver se tem coisa pra cá eu acredito que não mas tem coisa ali ó será que é pra cá? não sei é pra cá o topo? e agora o topo é pra cá deixa eu ver vamos ver no mapa né que eu tô perdido não aqui é a missão secundária então a gente vai na missão principal que é pro outro lado aqui é a missão opcional a missão principal tá aqui ó aí a gente vem pra cá pra cá outra missão opcional aqui ó quando tem essa florzinha ó são missões opcionais como eu já falei né em vários acho que outros vídeos a gente tem uma a gente vai fazer talvez lives com essas missões né opcionais porque tem muita coisa pra fazer no jogo porque tem muita coisa pra fazer no jogo e não dá pra gente fazer na série toda né então a gente volta depois faz as missões opcionais com calma o que que é isso? você obteve um amuleto de imunidade ah aquele amuleto que eu até comprei mas agora a gente tem dois é bom nas batalhas vamos lá vamos dar uma olhada aqui papapá pegar mais moedas beleza fazer aqui novamente tamo indo tem um goomba ali ó o bom que eu não sabia dá pra esquipar dá pra esquipar essas batalhas que tem os esses goombas né dá pra gente esquipar pegar mais moedas ué moedas ah tem moedas aqui ó tem moedas mais moedas pegar as monedas tá e agora aqui tá fechado quer dizer ainda não tá olha quantas bolas as bolas coloridas nossa quantas bolas coloridas nossa uma variedade de bolas nossa dá pra fazer alguma coisa com isso aqui não né eu acho que não mas a gente vai vir pra cá e aqui tem coisas aqui ó pegar moeditas e quebra aqui a calamita odeia a beleza é por isso que ela garantiu que nossas flores não flores tá não florescem a gente sobe aqui pra ativar isso aqui ativa lá agora a gente volta a única coisa que tem que ficar vindo até ali em cima só pra ativar um botão pra voltar nossa senhora meu deus hein tá bom vamos que vamos galera espero que vocês estejam curtindo aí esse vídeo a série que eu tô fazendo com todo carinho pra vocês e aqui a missão opcional novamente a missão principal provavelmente é o caminho das moedas então provavelmente não né é o caminho das moedas estamos indo vamos ver no mapa aqui onde a gente tá estamos quase lá estamos quase lá né estamos quase quase seguindo vamos lá pra onde que é pra subir ou pra descer aqui eu já fui né mas eu baixei a escada vamos subir aqui ó missão principal gosma dentro da flora eterna vamos lá o que tem pra cá deixa eu ver só o que tem antes da gente na missão principal o que tem pra cá se é missão opcional ou se tem coisas ahn tem umas coisas aqui hein o que que é isso aqui ahn que legal ó ó ó tiramos um o que que será que é isso aqui ahn tem coisa aqui ó eu vou mover isso aqui só pra gente ô caral aí move 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 pra cá ali tem um cilindro vamos ver o que que é aquele cilindro ali e depois a gente volta pra missão principal só quero ver o que que é isso aqui ok moeda planetária obtida show de bola vamos voltar lá pra missão principal né é legal pegar e ver o que que tem aqui né interessante e agora a gente volta para lá vamos ver eu não sei se a gente vai trocar o time talvez a gente troque vamos ver dependendo como for aí a gente troca o time e vamos só ver quem que tá de fato gosma dentro da flor eterna novamente tem que derrotar todos os inimigos temos uns caras tem aqueles bichos eu acho que são curandeiros se eu não me engano vamos ver lá de fato ahn tá aqui ó tem o sila é sismilaques sismilaques vocês não tem que se esforçar contra os gosmantores lá embaixo os poderes mágicos deles podem bloquear técnicas poderes de sparks e até ataques meu deus do céu complicou hein eles até tem esse efeito de gosma que envenena vocês causando dano no início de cada turno putz mano aí complica hein meu mas eu estou do seu lado pelo menos vou estar depois da batalha isso se vencerem se não já sabemos vamos dar uma olhada pra ver o que que eles são o que que eles tem vento ó já vamos já vamos ter que trocar o time é vento e gosma então o que que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte a rabbit peach ela tem o vento então a gente vai colocar o vento eu acho que aqui eu vou precisar desse com o luid é eu vou trocar certo vou colocar o vento pro rabbit luid vamos trocar já sei já sei o que eu vou fazer não 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 peraí eu vou pegar o vento e vou colocar aqui pro mário e aí o rabbit luid aí eu vou trocar o rabbit luid pelo mário certo aí eu posso pegar eu vou fazer o seguinte ó eu vou trocar deixa eu pensar tá eu acho que dá pra gente fazer o seguinte ó esse aqui choque celeste né choque 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 gosma ataque de choque esse aqui é bom né eu acho que tem dois é que um é coisa celeste tá eu vou colocar o reflexo o devolução vou colocar aqui o devolução e aí eu vou trocar o o rabbit luid pelo mário vamos voltar com o mário e aí a gente né estamos com o mário bowser e rabbit peach rabbit peach não a ed desculpa vamos ver se com essa com essa equipe a gente consegue derrotar beleza vamos lá no caso eu vou usar o mário tá eles são efetivos contra o vento então a gente vai fazer o seguinte isso aqui ó atenção ataque de vento mário ok vamos se proteger aqui deixa eu ver quem eu posso atingir alguém dá dá pra atingir alguém ah só tem um ponto né então eu vou aqui e aqui ixi eu tô bem exposto ali hein peraí peraí isso aqui não vai ser legal hein mas ali ele vai me atirar se eu ficar aqui ali ele vai me atirar e da onde ele pode me atirar da ali de cima pode né eu vou ficar aqui então eu vou colocar a ed eu vou colocar deixa eu fazer o seguinte vamos jogar a ed pra cá a gente joga ela ela é resistente aqui a gosma tá então a gente vai fazer o seguinte vamos atacar ataque de choque pra ela aqui vamos fazer um ataque de choque a ed fica aí bowser vamos entrar no cano e a gente faz um ataque de gosma a gente põe uma devolução porque se eles atingirem a gente né uma devolução certo pronto agora o Mario a gente tá 0% né tá eu vou ter que fazer o seguinte então eu vou ter que atingir ele ali ó quase foi quase ali eu não posso mais fazer o Bowser também não o Mario também não passar o turno não derrotei ninguém vamos ver Eita 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 caramba ele está é isso e este mano e como é que eu faço a eu tenho um elixir aqui ó mas e agora como é que eu faço será que é só o elixir mano a ver a ed não tá com coisa e não tem nenhum alvo mano E aí E aí e aqui ó eu vou jogar aqui tiver uma coisa aqui e dá para matar aqui os dois só que ela vai me pegar porque aquele bicho ele vai me pegar então eu vou matar esse bicho aqui a gente usa esse aqui se ele for fazer né o balder eu acho que tá com alguma coisa ali também isso que é forte é complicado é mas eu posso eu posso usar investida E aí o que é que morre morreu tá beleza aqui eu tenho que ficar num lugar que ele não me e os bichos não me peguem mano eu não consigo o caramba aí ferrou hein e a por enquanto eu não vou usar mas e vamos acho que o mar também não dá deixa eu usar o mar aqui mano problema eu vou esconder aqui ó e eu acho que eu vou usar eu não sei se eu uso um elixir nele e pronto e aqui ó e aí ó e aí ó eu faço o seguinte e aí e aí não heróica do Mario cês tão ferrado e aí agora a gente beleza beleza não pode então próximo turno vai beleza conseguindo e o balsa já tá normal de novo eu tenho que matar esses bichos mano eu tenho que matar esses bichos mano cadê o coisa de recarga de Sparks aqui aí a gente faz isso aqui ó ó não pega né só quando tá aqui peraí aqui ele vai pegar cadê e aí por que que o balsa não tá descendo e aí não desce aí pega ó mas aí não é legal cara e eu ver se eu consigo fazer algum negócio aqui peraí não é legal cara e aí 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 eu não sei se eu faço isso é só que é uma boa ideia eu ver eu vou sair daqui né na verdade eu vou sair daqui E aí E aí e eu vou ver se eu consigo esse aqui eu vou tá tá bom vamos vamos pegar aqui ó Beleza agora o Mário e ainda não tá né ataque de queimadura vamos lá vamos lá Mário E aí E aí e aí eu te mato e peraí vou fazer o seguinte e eu vou ficar aqui ó E aí morreu show de bola galera morreu é muito bom agora é de deixa eu ver como é que eu vou ver o que que eu vou fazer com ela peraí e não pega né deixa eu ver o que que eu posso fazer com ela eu posso é não pega ali hein eu posso fazer um negócio aqui ó é não vai dar certo isso aqui não mano E aí E aí E aí E aí E aí e não vai pegar o bala já foi o Mário já foi passar o turno de novo bora E aí E aí o que é isso mano E aí e aí então você quer me pegar né ela sua bandidona né é eu te vendo tô te vendo e aí 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 então você quer me me coisar né e aí deixa eu ver como é que eu vou fazer não tem nenhum algo no alcance né e aí e aí e aí e aí e aí eu consigo usar isso aqui consigo né né mas aí eu consigo usar isso aqui para onde eu consigo pular para lá não né não adianta né tá vamos entrar aqui no cano eu tô aqui pensando aqui ó pra você ó nenhum alvo não alcança vixi peraí 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 vamos fazer o seguinte aqui ó já que eu não tenho o alvo não alcança a gente faz isso aqui ó matar todos eles aqui ó muito bem agora a gente pega aqui ó tudo bloqueado né imunidade putz podia ter usado uma imunidade né e o bowser ainda consegue usar os parques então a gente faz isso aqui ó não não pera 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 e eu lembro a você vamos voltar aqui o balde ainda consegue usar os parques que bom ótimo ser ótimo e aí a gente vai estar aqui ó e aí ó acabou acho que acabou né roguinho GG galera matamos todos muito bem vencemos tô de bola muito bom vamos partir para a próxima vamos ver como pronto que a gente vai agora show de bola que a gente vai lá que entrou para a equipe muito bom marcamos um território aqui vamos dar uma olhada olhadinha é vamos dar uma olhada aqui na nossa equipe e temos mais uma olhada aqui que é onda de respingo o ataque de respingo tá vamos fazer o seguinte eu vou colocar aqui ó ele nesse aqui e agora o nosso time já está ficando um pouco melhor entendeu um pouco melhor eu vou ver o seguinte eu sei até ver o que que é melhor mas o nosso time já está ó esse aqui eu vou melhorar ele ele tá no nível 1 ainda vamos para onda de respeito mas vai estar de dano proteção anti-respingo beleza beleza temos 200 temos 200 vamos alimentar eles é o 3 show de bola e agora já tá bom né e já tá bom deixa eu ver aqui cadê cadê level 3 level 2 vamos melhorar aqui mas esse aqui a gente melhora para dar uma tubo carga beleza quem tá com esse aqui esse aqui tá com a pitch não a pista com esse o jinguito tá com a rosalina atrás inimigos beleza deixa eu ver se aqui tá no level 4 aqui tá no level 2 ainda vamos ver se a gente melhora da parte melhorar esse aqui que é o refletar dá um reforço né pronto já tá no level 3 melhoramos aqui o nosso parque level 3 level 3 esse aqui tá com level 2 ainda humm tá esse aqui eu não sei se eu troco por esse aqui ó né esse aqui fica ondas de vento né e vamos lá eu acho que é isso aí galera é bom de toda forma vencemos aqui essa batalha a partir daqui a gente continua no próximo vídeo então não perca o próximo vídeo dessa gameplay vamos seguir aí até o topo da flor eterna então já deixa o like para dar aquele apoio e se inscreve no canal se você não é inscrito eu vou ficando por aqui valeu falou fui